Olá pessoal, vamos dar continuidade à nossa disciplina de Fisico-Química 1. Então, estamos na semana 1 ainda, onde a gente vai falar a introdução à Fisico-Química e propriedades dos gases. E hoje, em específico, a gente vai falar sobre equação de estado e modelo do gás ideal. Então, o que seria esse termo equação de estado? Então, estado físico de um gás, como a gente está ainda falando do estado gasoso, então o estado físico de um gás, ele pode ser definido por propriedades físicas, como a gente viu na aula passada. Então, por exemplo, volume, número de partículas, pressão e temperatura. E a gente pode, a partir de três delas, calcular a quarta. Então, por isso que a gente tem sempre uma forma geral de uma equação de estado, onde, por exemplo, a pressão é uma função da temperatura, volume e número de mols. Então, é isso que a gente vai chamar de equação de estado. E o gás ideal, como é que a gente define, novamente retomando o conceito de gás ideal, ou gás perfeito, a gente vai considerar sempre o gás ideal como aquele onde a energia de interação entre as moléculas é desprezível. Então, essa é uma condição para o conceito de gás ideal. E aí, uma boa aproximação, como a gente viu na aula passada, é dizer que a separação entre as partículas ou moléculas do estado gasoso é tão grande que a gente pode descartar a interação entre elas. A gente pode negligenciar essa interação. Novamente, na vida real não é bem assim. Então, esse efeito de negligenciar as interações entre as partículas do estado gasoso, a gente verifica, observa, sempre há pressões muito baixas. Por quê? Porque é geralmente onde as moléculas, existem poucas moléculas por unidade de tempo ou unidade de espaço e, por isso, a gente considera que elas não interagem entre si. Então, mais para frente, a gente vai ver exatamente essa condição que foge da idealidade. Então, olha só, a equação de estado para o gás ideal, então, é uma função de pressão, volume, temperatura e número de partículas. E, perante isso, a gente chega na equação do gás ideal, que é a conhecida equação PV é igual a NRT, só que aqui eu só fiz uma mudança e coloquei o volume dividindo o NRT. Então, essa é a lei dos gases ideais. E a gente vai ver, ao longo da aula de hoje, da onde surgiu essa lei dos gases ideais. Lembrando que o R, a gente chama de constante universal dos gases, e vocês podem encontrá-lo em várias unidades. Então, se a gente estiver trabalhando com joule, mol e Kelvin, a gente vai ter o 3,314. É comum também encontrar o valor de 0,08206. Por quê? Porque se utiliza o volume em litros, a pressão em ATM, o número de mols e a temperatura em Kelvin. Então, olha só, pensando nisso, fazendo um gráfico de pressão versus volume e temperatura, a gente obtém a superfície de estados possíveis. Então, para um gás ideal, todos os gases que apresentarem pressões, volumes e temperaturas que caiam dentro dessa superfície de estados, a gente considera como um gás ideal. Então, os gases ideais têm que obedecer estritamente à superfície de estado possível em qualquer condição dessas três propriedades físicas. Então, vamos lá. Antes da gente formular as leis da termodinâmica, surgiu a lei 0 da termodinâmica, que foi um, assim, é tão óbvio, né, que por isso que ela não é considerada, né, um, um, e foi só definida depois da primeira, da segunda e da terceira lei. Então, olha só, o que define a lei 0 da termodinâmica? Se dois sistemas estão em equilíbrio térmico com um terceiro, então, eles também estão em equilíbrio um com o outro. O que quer dizer isso? Então, olha só, eu tenho um sistema A que está em equilíbrio térmico com o sistema B. Antes disso, o que acontece? Vamos imaginar que o sistema A está numa temperatura maior que o C. À medida que eu coloco os dois em contato, a gente vai ver ao longo das aulas de fisicoquímica que o calor vai fluir do mais quente para o mais frio. Então, até a temperatura se igualar. Aí, eles alcançam o equilíbrio térmico. Ao mesmo tempo, a gente tem o sistema B em equilíbrio com o sistema C, tá? E a gente quer saber, e o A e o B vão estar em equilíbrio térmico ou não? Então, é isso que formula a lei 0 da termodinâmica. Ou seja, se A e C estão em equilíbrio térmico, B e C estão em equilíbrio térmico, A e B também estarão em equilíbrio térmico. Então, essa é a lei 0 da termodinâmica. Então, continuando aqui, vamos falar um pouquinho de um outro termo, né? Que a gente usa dentro das aulas de fisicoquímica, que é a temperatura termodinâmica. Então, a pressão do gás pode ser usada como parâmetro termométrico para construir uma escala de temperatura do gás perfeito que não depende da natureza do gás utilizado. Então, a temperatura hoje em dia, para a gente, é um conceito tão, né, banal, mas que a gente, para se chegar numa escala, tiveram que ocorrer vários, né, estudos, vários experimentos por trás. Então, olha só, o que a gente, né, utiliza hoje em dia é, que a gente chama de escala termodinâmica, é a escala Kelvin, tá? Que é o limite inferior para a temperatura de um sistema que a gente chama de zero absoluto. Então, esse limite inferior seria o zero absoluto, tá? E a relação entre a temperatura em Kelvin e a temperatura em Celsius vai ser a temperatura em Kelvin, vai ser igual à temperatura em Celsius mais 273,15, que aí a gente faz essa conversão entre graus Celsius e Kelvin, tá? E vamos voltar lá. Então, antes de alcançar, de se chegar à lei dos gases ideais, então, vários cientistas, né, da época fizeram experimentos separadamente para se chegar em algumas conclusões que no final foram unidas para alcançar, para se obter a lei do gás ideal como a gente conhece hoje em dia. Então, o primeiro deles foi Boyle. Então, Boyle fez vários experimentos onde ele deduziu, né, se chegou à conclusão que volume de uma quantidade fixa de gás em uma temperatura fixa é inversamente proporcional à pressão. Então, quer dizer, se a gente aumenta a pressão, o volume diminui, ou vice-versa, tá? Então, a gente pode enunciar que pressão é inversamente proporcional ao volume, né? Levando em consideração uma constante de proporcionalidade aí. Então, diminuindo o volume, aumentamos a pressão, conforme observado por Boyle lá no século XVII, tá? Então, se a gente fizesse um gráfico desses experimentos, dos resultados desses experimentos de Boyle, a gente, um gráfico de volume versus o 1 sobre P, 1 sobre pressão, a gente teria exatamente uma reta, onde a gente vê que o volume é inversamente proporcional à pressão. Um outro, né, pesquisador cientista da época que contribuiu para o estudo dos gases foi Charles, também conhecido, né, a lei também conhecida como Guelho de Guelho Sack. O que que eles fizeram nessa, nesses experimentos? Eles pegaram uma quantidade fixa de gás, mantiveram a pressão constante e eles verificaram o quê? Que o volume ocupado é diretamente proporcional à temperatura. Ou seja, se eu aumento a temperatura, o volume aumenta também, tá? Então, olha só, a gente pode enunciar o seguinte, ó, volume é igual a uma constante de proporcionalidade vezes a temperatura. Então, se eu aumento a temperatura, o volume também aumenta, tá? Então, se a gente fizesse um gráfico, né, também, de volume versus temperatura, a gente veria uma reta exatamente mostrando essa proporcionalidade, volume com temperatura. E aqui é interessante observar que eles fizeram, então, experimentos até menos 100 graus Celsius. Então, extrapolando essa reta até cruzar o eixo X aqui, a gente vê que aonde cruza, a gente tem exatamente o valor de menos 273 graus Celsius, que bate com a definição de Kelvin, né? Então, aqui a gente verifica o zero absoluto que um sistema poderia alcançar, que seria esse valor de menos 273,15. E, por último, quem contribuiu também para o estudo dos gases foi Avogadro, né? O que ele levou em consideração? Que volumes iguais de gases a uma mesma temperatura e pressão contém o mesmo número de partículas. Ou seja, de novo, volume é proporcional ao número de partículas. Então, se eu aumento o número de partículas, automaticamente o volume também aumenta, tá? Nessas condições de pressão e temperatura constantes, tá? Então, é mais ou menos isso que mostra a figura, aonde a gente vê que a gente tem três volumes, mais um volume, quatro volumes. Aqui, eu diminui o volume, diminui o número de partículas. Então, automaticamente, diminuindo o número de partículas, eu diminuo o volume, tá? E aí, por último, a gente pode, com esses dados, e antes disso, antes de falar desse tema, o que aconteceu depois? Então, unindo as três leis de Boyle, Charles e Avogadro, se chegou exatamente na equação do gás ideal, PV igual a NRT, tá? E, a partir dos dados de pressão, volume, temperatura, experimentais, empíricos, a gente pode, como a gente já viu nos slides anteriores, a gente pode fazer gráficos para acompanhar o comportamento desse gás, se ele segue ou não, se é proporcional ou não uma propriedade com a outra. Então, esses gráficos a gente chama de isotérmicas, isobáricas e isométricas, tá? Isotérmicas, quando a temperatura é constante, isobáricas, quando a pressão é constante, e isométricas, quando o volume é constante, tá? Então, olha só, para um gás ideal, se os valores arbitrários são atribuídos a qualquer duas das três variáveis, ou seja, se eu sei pressão e volume, a terceira variável será automaticamente determinada, uma vez que seu valor está atrelado às outras duas pela equação do gás ideal, tá? Então, se eu sei pressão, se eu sei volume, automaticamente eu consigo calcular a temperatura a partir do gás ideal. E assim, várias combinações a gente pode alcançar, tá? Então, aqui são alguns exemplos, né? Então, aqui a gente tem uma isoterma, onde a gente tem pressão em função do volume, a temperatura constante, então a gente vê, para o gás ideal, a gente chama de hipérboles, né? Então, esse é um exemplo de isotermas, tá? E aqui a gente tem uma combinação das três propriedades nessa superfície, onde a gente tem a pressão e volume, então temperatura constante é uma isoterma, e aqui, onde a gente tem volume e temperatura, a gente tem a pressão constante, então é uma isobárica, tá? Então, o que a gente, né, estava interessado em observar na aula de hoje, eram essas características relacionadas com os gases ideais. Então, a gente continua na próxima aula com mais alguns detalhes sobre esse estado da matéria. Então, a gente tem uma olhada com mais alguns detalhes sobre esse estado. E aí